A brincadeirinha aqui é da caminhoneta lá em cima lá, foi ultrapassando dois aí, bateu no caminhão de frango aqui ó, vamos ver Grupo Comele aqui ó Pode vir, tem que tirar a caixa da frente lá que senão não vai passar lá não Aí ele desceu tombando lá em cima lá onde tá aquele caminhonetinho lá E tá indo fora e aqui em cima aqui ó, onde tá a caminhoneta lá no mato lá ó Olha aí ó, arrancou o eixo, arrancou tudo E aí E aí E aí E aí